Salve, mitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal, estou trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Saga Krampus, entenda a história do demônio do Natal para ti dois. Lá no canal do PeeWee, bora ver esse vídeo naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem minhas reações. Como esse vídeo é um pouco longo, não vamos perder muito tempo, só vou pedir pra vocês deixarem o seu like pra poder ajudar o agente legal. Se inscrevam no canal, ativem o sininho e se você é novo ou nova no canal, sejam bem-vindos. Ai, que delícia, ó. Greates, a poderosa Black Shark está aqui. Para vocês beijarem à vontade, continuem aí sentadinhos me dando visualizações. E vocês já sabem, no esquema do canal, vai nadar com um tubarão. Vem brincar comigo, vem. Sem rolação, sem demora, bora para o que interessa, direto para o react, é claro. Depois da vinheta, valeu. Alexandre Mária. Olá, pessoas, eu sou o Léo. E eu sou o Miguel. E aqui é o canal PeeWee. Fala aí. Ai, tá sentindo isso? Cara, é o espírito natalino! Ah... Não, na verdade, o cheiro de merda. Tá cheiro de merda? É. Porque estamos entrando no mundo dos filmes de Krampus mais uma vez. Sim. Que merda é essa, bicho? Pois é, se você não assistiu a primeira parte desse vídeo... Quem seja aí feio! Mas se você acompanhou tudo bonitinho, então apaga as luzes aí do seu quarto. Deixa um like aqui, porque sério, os filmes que a gente vai ver hoje são tristes, cara. Então deixa um like aqui pra gente. Os caras estão até desanimados, mano, de falar. Olha a expressão facial deles. Krampus! Ho, ho, ho! Deixa o like, filha da puta! O que é isso? E como falamos no outro vídeo, cara, 2015 é o ano do Krampus. A gente já falou de um filme que foi lançado nesse ano e tem mais dois. E o próximo da sequência é o filme de Krampus. O acordo. Recon... Foi dirigido por quem? Que eu não faço ideia. Robert Conway. Robert Conway. Grande Robert Conway. Não conheço ele. Puxa saco. Ó, esse filme aqui nos apresenta a pequena Zoe, uma garotinha que vive com seus pais adotivos. Lá uma vidinha de boa e tal e ela tem uns bonequinhos de voodoo que ela fez, entendeu? Ela tem o bonequinho de voodoo da mãe dela, o bonequinho de voodoo do pai adotivo dela e o bonequinho de voodoo do Krampus, com uma correntinha que segura as mãos dele. É uma garotinha extremamente talentosa, porque ela tem oito anos e ela fez uns bonequinhos maravilhosos. Criança tem que brincar. No belo dia, a Zoe pede com os pais transantes e fica brava, fica fula da vida. Eu ia falar puta da vida, mas fula, né? Fula, né? Fula. Eu adorei a substituição. Pra não falar palavrão, ela fica esmulepso da vida. Mas fula é boa. Eu estou muito fula da minha vida. Ela fica fula da vida, pega o bonequinho de voodoo do Krampus, desamarra as mãos e aí o bichinho tá livre pra fazer o que ele mais gosta de fazer, que é matar os outros. E daí o monstro aparece encarnioso e acaba com essas pessoas. E cara, esse monstro... Tá mais pra carne, entre aspas, de CGI, mal feito de merda, com xixi, aquela coisa que... Aquele churume que desceu daquele cocô que o Berggris bebeu. Que nojo. É tão assustador que assusta até o mais bravo dos homens. Cara, esse é o Krampusóide Bolita, velho. Eu acho que não, hein? Ele tem um muro instalado, tá bem louco. Ele chega no lugar, né? Afumado. Ele não tem nada. Cara, é horrível, velho. É horrível. Como é que faz uma parada tão ruim? E esse filme aqui me irrita desde o começo, cara. A cena da menina vendo os pais transando. Aí precisa começar, daí tem que mostrar a mulher, tem que mostrar o peito, tem que mostrar a bunda do cara. É um filme de merda. Pra que fazer as pessoas tirarem a roupa se é um filme de merda? Entendeu? A pessoa teve que ficar pelada em vão. Ah, entendi. Sabe? Porque, pô, causa um certo constrangimento ficar pelado na frente dos outros, entendeu? Não é ficar pelado em, sei lá, aliens, o resgate. Não é, entendeu? Quando tu fica pelado num filmão, pô, beleza. Ficou pelado, mas foi um filmão. Agora ficar pelado nessa merda aqui é pra manchar o currículo. Essas aí, cara, é pra fazer currículo. Então, eles pegam essa guria do capiroto aí e entregam pra polícia. A polícia tenta falar com ela, a criança não fala. Daí chama a psicóloga, Rachel Stewart, uma psicóloga que comprou o cano dela, né? Porque ela não sabe o que tá fazendo. Tenta conversar com a menina, a menina não entrega nenhuma informação pertinente. E daí ela fala assim, vamos, guria, entrega uma coisa. E a guria olha com o cara de cu pra ela e fala, eu só vou falar uma coisa se me dá meu boneco de voodoo. E daí, como ela faz uma cara de malvada e pede o boneco de voodoo, eles são obrigados a entregar, né? Ai, ai. Cara, esse filme é deplorável, velho. E com o passar das conversas, ele fica cada vez pior. Porque, tipo assim, o filme inteiro é só diálogos interessantes. O Krampus não aparece nunca, velho. E aí, com o passar das conversas, começam uns plot twists. Porque a gente descobre que essa garotinha, a Zoe, ela não é uma garotinha. Ué? Ela é uma adulta já. Uma mulher de uns 30 anos que vive passando por várias famílias, sendo adotada e destruindo cada uma dessas famílias. Ué, é a Orphan? É a Orphan? Eu já vi esse filme, a gente tá copiando de alguém. Tá ficando doido, bicho? É tipo a Orphan. É tipo a Orphan, só que assim, a versão do chorume da Orphan, entendeu? Tem chorume, isso aí. Bom, aí começa um monte de flashback explicando que, na verdade, a Zoe, sim, ela é uma mulher de 30 anos e essa Rachel, na verdade, é irmã da Zoe. E ela que matou os pais e é por isso que a Zoe tá aqui agora com o Krampus pra se vingar da irmã dela. Cara, esse filme aqui transformou o Krampus numa criatura que foi invocada por uma criança. E aí o Krampus matou os pais, matou a irmã e agora a irmã voltou em forma de espírito. O que que tá acontecendo aqui, velho? O que que tá acontecendo? Esse filme aqui precisa se chamar Krampus e foda-se. Esse filme aqui, ele é inteiro foda-se, assim. Atuações, foda-se. Diálogos, foda-se. História. Mas ele, pelo menos, tem o Krampus memorável. Tem o Krampus memorável, isso é verdade. Não. Eu nunca vou me esquecer. Nem um pouco. O Krampus tá bem louco. Tá cheirando o que, Krampus? Só na latinha. Alguns cheiravam cola. E no meio dessa diarreia de pós-twists... Meu carai. No meio dessa diarreia de pós-twists, olha que curioso. Ela sofre um acidente e o filho dela, sei lá, sai adotivo? Será que é o filho dela mesmo? Eu não entendi. Não interessa, não interessa. O filho dela vai parar no hospital, tá pra morrer. E ela tá lá no hospital esperando o filho dela. Daí tem essas revelações e tal. E daí rola, tipo, um acordo. Porque o nome do filme é Krampus ou um acordo. Que uma coisa é a seguinte. Rachel, se tu morrer em prol do teu filho, ele vai conseguir ficar vivo, entendeu? E aí ela diz, Krampus, por favor, salva meu filho, salva ele. E aí o Krampus taca fogo na mulher, ela pega fogo e a criança fica boa. Ufa. E deu. E agora a criança que se vire, que vai arranjar um emprego, vai dar um jeito na sua vida, entendeu? Que medo. É o favor do minha mãe pra comprar cigarro. Meu Deus, como eu quero um cigarro. Minha mãe pra comprar cigarro e sem querer o isqueiro pegou nela enquanto ela viu. Tava em chamas. Cheiro de pneu queimado, o X-9 foi torrado, eu... Krampus, o acordo, é o filme que não tem merda de informação nenhuma. A gente não sabe que o dinheiro ele fez, não sabe se tem avaliação da crítica, porque ninguém viu. A nota no MDB dele é baixíssima. Cara, que filme desgraçado. Cara, a gente chegou numa saga que os filmes são tão lixo, mas tão lixo, que é umas paradas que tu procura no Google e eles não estão, entendeu? Foi difícil ver o filme, porque não tinha lugar pra encontrar ele. Cara, sério, eu não sei muito merda, velho. Krampus, o acordo é horroroso. Como é que eles fizeram um bicho CGI daqueles, cara? Mas ele tem um ponto positivo. Qual é o ponto positivo, velho? Eu acho que ele é menos pior do que aquele The Devil Returns. Ah, bomba! Daí é aquela história, né? Cara, tu prefere cagar diarreia ou cagar duro? Sabe aquele cocô de cabrito? Isso não é bom. Bom mesmo são fezes pastosas. Deixando o Chorume um pouco de lado, vamos agora falar sobre o único filme de Krampus que talvez você tenha assistido, que é Krampus. Eu... Não sabe, em 2015, com direção do Michael Dorelli, o mesmo diretor por trás do Trick Ar-Tweet, o Aborto, o Trick Ar-Tweet, e também por trás do Godzilla 2, o Rei dos Monstros. Lembra desse filme? Ah, aquele que lançou ano passado? É. Sim. Pronto, ele vai ser eternamente lembrado sim, né? Um filme que existiu. Um filme que existiu. Quais são os méritos dele? Ele tem imagem e som. Foi lançado. Mas também foi ser lançado? Aquele campo de 2013 também foi. Pois é, mas aí que tá o grande mérito daquele filme. É verdade. Krampus começa três dias antes do Natal e mostra uma família se preparando pras festividades e entrando naquele clima, né? O baixo astral lá em cima, todo mundo discutindo, todo mundo triste. É uma família típica como qualquer outro. Enquanto todo mundo briga, lá atrás. Musiquinha de Natal. Mas daí não tem como brigar, né? Isso aqui é o espírito natalino. Nesse momento todo mundo fala assim, vamos esquecer dos aventos. Vamos esquecer dos aventos. Galera, traz aqui o boneco e vamos se abraçar. Vamos ficar olhando pra ele aí. Dança, dança filha da puta. Dança gatinho, dança. Entre as brigas tem um tal de garoto Max que acredita muito no Natal. Ele acredita naquele espírito natalino, naquele cheirinho de cookie, tá ligado? Gostoso pra caramba. Bem que é de cookie. Caraca, eu não sabia o que tu ia falar, velho. Ah, é que tu tem merda na cabeça, né? Tu pensa em outras coisas. Mas ele tá de boa. Ele confia no Natal. Ele vai fazer uma cartinha pro Papai Noel. Saca a família dele e chega e fala assim, deixa que tu é idiota. Isso não existe. Os priminhos dele ficam zoando ele um monte. E esse moleque começa a perder. O espírito natalino que ele tinha. O amor pelo Papai Noel. E aí já viu, né? Ele pega a cartinha dele. Cabeça vazia. Oficina do Krampus. Ih, rapaz. É ali que o cheirinho de cookie vai embora. E o moleque rasga a cartinha dele. Joga ela fora. Só que ele não sabe nada que isso aí despertaria o Krampus, cara. O Krampus que nesse filme vem atrás das pessoas que menosprezam o espírito natalino, entendeu? E aí, de repente, começa uma nevasca absurda. Uma das garotas que tá ali junto com a família vai pra fora pra procurar o namorado dela. E é aqui que a gente vê pela primeira vez o Krampus que surge ali pra capturar ela. E vou dizer, essa criatura é muito da hora. É mesmo. Ô, caraca. E essa cena aqui é a melhor cena do filme. Porque ela tá correndo no meio da estradinha e o Krampus tá pulando nos telhados assim. E é uma cena muito foda, entendeu? Tu realmente se sente ameaçado pelaquela presença. É, e quando ela se esconde embaixo de um carro, a gente vê o Krampus chegando e fazendo a volta no carro. E é muito legal porque ele parece um monstro grande, imponente. E ao mesmo tempo ele tem o som dos sinos de natal. Ele tem personalidade, sabe? Cara, é muito da hora. Nossa, que brabo. E essa cena poderia ser uma cena maravilhosa. Mas ela termina tão mal, né? Tão ruim. Porque daí aparece o Krampus lá, a gente imagina que ele vai embora, ou pelo menos vai esmagar ela, que ela tá embaixo do carro. Só que daí aparece uma caixinha aleatória com um bichinho que pega ela. Ah, é verdade. Um brinquedo possuído. Que merda. O povo sente falta da guia, vai dar uma olhada lá fora, mas não encontra nada e começa a ser perseguido por criaturas que eles não sabem dizer muito o que que é. Porque tem a nevasca e tal, fica difícil de enxergar. Eles entram na casa, trancam tudo, exceto a chaminé. E é por ali que entram os biscoitos de gengibre falante, cara. Começa a entrar biscoito de gengibre falante. De repente começa a entrar reina, começa a entrar brinquedo. A casa vira um caos e todas as crianças são sequestradas, exceto o Max. Esse filme aqui é curioso. Porque assim, ele é um filme meio de comédia, porque tem filmes engraçados. Mas ao mesmo tempo ele tem a parte do terror, tem um tom meio aventuresco. E eu acho que ele não sabe muito bem pra onde ir, entendeu? Porque ele tenta colocar vários elementos e às vezes ele se perde. Por exemplo, aquela cena que eu comentei da guria poderia ser uma puta cena muito massa. Do Papai Noel aparecendo lá, o Krampus aparecer e matar ela de uma outra forma. Só que eles querem deixar esse tom cômico. Então o bichinho que mata ela faz tipo um mini-mini, faz um barulhinho assim, sabe? É, eu acho que nesse momento que as criaturas invadem a casa, ele oficialmente se torna uma comédia de horror, né? Porque ele começa parecendo um filme de horror com algum humor mais ácido, assim. E é muito bom, porque a produção é boa, a direção é boa, os atores são ótimos. Tem a Tony Colette, tem o Adam Scott. O filme é muito bom, assim. Só que ele realmente parece que ele não sabe qual é o tom que ele quer assumir às vezes, sabe? E isso me incomoda bastante, assim. É um filme que particularmente eu não gosto. Tem muita gente que gosta desse filme, mas eu não gosto dele. Olha a boca, tu é muito chato! Porque eu acho que ele abre mão de explorar uma criatura muito legal pra partir pra outras coisas que eu acho bobas. É, então tipo quando os bonequinhos de jibre descem lá da chaminé, eles descem fazendo... Faz os barulhinhos assim, sabe? Eu acho que se o filme fosse inteiro, assim, eu acho que talvez seria condizente. Mas inicialmente ele lança uma proposta que não parece isso. E aí quando ele dá esse giro, putz, pra mim eu não curto esse filme, cara. É, eu acho que isso é ok mesmo. Mais ou menos! Mas ele é muito bem feito. E tem monstros bem memoráveis. O próprio Krampus é muito massa, a estética dele. Porque parece que o monstro vestiu a pele do Papai Noel, entendeu? Então a boca fica o tempo inteiro aberta, porque na verdade não é a boca do monstro. É como se fosse a pele que cobre aquele monstro, entendeu? Eu acho isso meio da hora. Tem um outro monstro que é um palhacinho, tá ligado? Aquele palhaço, que ele aparece comendo lá o outro molequinho, ainda tem que engolir o moleque. E aquilo é bem assustador, velho. E tem vários momentos que eles usam efeitos práticos, né? Como no próprio Krampus, assim, ele tem bastante efeito prático ali. Caraca, você deve ser misto mesmo, esse medonho aí. Em determinado momento, a avó da família começa a explicar o que é o Krampus. Que é esse espírito que vem pegar todo mundo que não acredita no Natal e tal. Essa parada de, olha você, não confia no Papai Noel, agora você vai morrer. Então, é o que ela fala? Ela explica a história e fala o seguinte, ó. Eu vou me sacrificar pra vocês conseguirem fugir. E essa cena é da hora, né? Porque o Krampus aparece pra ver a velhinha. Olha, mano. Esse Krampus tá da hora mesmo, hein? O design do bichão olhando pra ela, a cena é bem gravada. E quando o bicho come ela, é bem assustador, velho. Cara, essa cena é muito da hora, velho. Eu adoro esse bicho. E ele tem várias coisas que realmente, de acordo com a mitologia, estão no Krampus. Que é a língua gigantesca, são os chifres. Cara, essa cena é muito da hora. E aí eu fico muito triste, porque logo depois o pessoal vaza da casa e o Krampus vai atrás deles. Mas aí, na real, tem todos os brinquedos atrás, né? E começa uma grande perseguição por toda aquela família, até que todos eles são capturados. E o Krampus chega pro Max e fala, ô meu, fez merda. Olha aqui a cartinha toda rasgada, velho. Que bosta é essa que tu fez? E aí o moleque diz pra ele assim, pô, desculpa Krampus, não me leva mal. Eu não faria de novo e tal. Mas o Krampus, cara, ele liga o foda-se. Abra um buraco direto pro inferno e joga todo mundo ali dentro. Caraca. Nossa. Daí o moleque acorda e fala assim, ué, isso que eu tive foi só um sonho? Caraca, tá tudo bem. Ele acorda, a família dele tá lá, todo mundo aproveitando o Natal, feliz da vida. E parece que tudo tá lindo. Só que daí eles começam todos a perceber que eles meio que tiveram o mesmo pesadelo. Parece que eles já viveram esse dia, entendeu? E é aí que a câmera se afasta e a gente descobre que eles estão presos. A casa deles tá presa dentro de um globo de neve que está lá na oficina do Krampus, ao lado de vários outros globos de neve com cara. Caraca. Ou seja, eles ficaram presos no Natal. E esse final é muito foda. Interessante. É muito legal. Krampus custou aproximadamente 15 milhões e faturou 60 milhões. E teve críticas mais ou menos positivas e tal. Esse filme foi bem avaliado. E é bacana porque ele é o primeiro filme que realmente teve um lançamento de um grande filme, entendeu? Que foi pro cinema, as pessoas assistiram e tal. Porque o resto é tudo mais agerdado. Tem a ver com o Natal, né? Esse aqui é de longe o filme mais conhecido de Krampus. E ele é talvez um dos únicos que dá pra gente recomendar pra galera assistir, assim. Porque esse é um filme bom, entendeu? Ele tem... Pô, ele é muito bem dirigido. Ele tem uma fotografia legal. O design de produção é muito massa. A criatura é legal. As atuações são boas. Realmente, o que me incomoda nesse filme é o tom dele que... Pá, eu não curto mesmo, assim. Tem cenas que eu adoro e tem cenas que eu odeio, sabe? E uma das cenas que eu odeio é quando o moleque sacrifica o cachorro. Isso me deixou um pouco brabo. Eu tô brabo, mano. Porque o moleque pega o cachorro, coloca na tubulação lá, pro outro monstrinho, palhacinho, comer o cachorro. E esse moleque, ele tinha que morrer por causa disso. Esse moleque merecia a morte. E ele não morreu, né? Ele ficou preso lá pra sempre, então... Podia apanhar mais, né? Podia apanhar. Tudo que é ruim, pode piorar. Lembra que a gente comentou que tinha um tal de Krampus... Você é daquela aventura? Olha, o que que é isso? Então, esse filme, por algum motivo que ninguém no universo entende, recebeu uma continuação. E agora o nome do filme é Krampus 2, O Retorno do Demônio. E se passa cinco anos após o primeiro filme e tem direção do Jason Ruhm. Ainda bem que o criador tá aqui de volta, né? Ah, voltou pra não deixar a coisa sair dos trilhos, né? Ainda bem. Será? O primeiro filme pra esse, o detetive Jeremy se afastou da polícia, tá de boa, vivendo perturbado. Pô, família toda destruída, entendeu? A mulher morreu, a menina, a filha dele desapareceu. O cara tá arrasado. Mas aí começam a desaparecer crianças. E a polícia pensa, cara, a gente precisa de um especialista nesse assunto. Que é quem? O Jeremy. Por que que o Jeremy é um especialista? Me diz. Se o Jeremy não prendeu ninguém, se a mulher dele morreu e a filha desapareceu. E aí precisamos de quem? O Jeremy. Isso não faz o menor sentido. É tipo assim, tu chama um cara que já derrubou três aviões pra ele pilotar pra ti, entendeu? Por quê? Porque ele tem experiência de pilotar avião. Mas ele já derrubou três, cara. Não. Eu posso garantir que qualquer um seria capaz de pilotar um daqueles aviões. Ah, eu adoro esses caras, mano. Os melhores do mundo. Era como se fosse o irmão mais novo do Papai Noel. Aqui ele é um merda de um merda de um pau-mandado de merda que tem uma máscara feita de merda. Que é tudo uma merda. Parece uma máscara feita com cocô. E daí ele rolou o cocô no pelo do cachorro. Daí ficou um cocô peludo. Que que é isso, bicho? Cara, e é bizarro porque a máscara é assim, só que o resto do corpo dele continua um humano de roupão. E aí ele fica com a cabeça desse tamanho e o corpo assim, velho. É horrível. Ninguém olhou pra isso e falou assim, gente, tá uma merda. Tá uma merda, gente. Não faz. Eles olharam e falaram isso. E falaram, ó, continua. Tá uma merda, continua. É assim? Nesse filme ele faz a gente achar o Krampus uma piada, velho. Porque, tudo bem, o Krampus é ridículo, tá de boa. Só que o Papai Noel caga na cabeça do Krampus o tempo inteiro. E o Papai Noel é um velho escroto chato nesse filme. Que parece que ele é um mega gangster, assim, sabe? Vai se ferrar, velho. Que filme de merda. Filme que se leva a sério, parece. Por que que fizeram isso? Eu não sei, meu. Eu não sei. Eu não sei. E o rolê desse filme é o seguinte. O Papai Noel e o Krampus ficam sequestrando crianças que fizeram merda. Daí o moleque faz uma escrotidão. O Papai Noel fala... Como é que dá o nome? O moleque fala o nome e eles vão lá e pegam o moleque, entendeu? E aí eles levam pro covil. E nesse covil também tem mulheres com os peitos de fora. E o Papai Noel vai lá, e o Krampus também, e vai lá acariciar os peitos dessas galeras. E no meio dessa história toda aí, até parece piada o que eu vou falar agora, mas lembra que no primeiro filme tinha um cara que era pedócio lá e morreu por causa do Krampus? Aquela história lá. Então agora aparece o irmão dele. Ih, rapaz. Cara, que lixo, velho. Que filme de merda, velho. Aparece o irmão dele querendo capturar o Jeremy, porque o Jeremy uma vez prendeu o cara. Não é nem porque ele matou o cara. É tipo assim, não. Porque o Jeremy já, pô, arranjou um problemão pro meu irmão. Agora eu quero vingança. E ele tem uma capanga, que usa um decotão assim. E fica com os peitos pra fora quase toda hora do filme. Sempre fica numa aflição foda que aquele peito vai cair fora da roupa. Parece que em qualquer momento vai ter um bico de teta. Mas, meu... Bom, toda essa galera vai atrás do Jeremy, capturam ele, botam ele numa casa. Aí tem mais um monte de gente. Tem uma policial lá. Tem uma policial, tem uma fera. Ali o interesse amoroso do Jeremy, né? Que aparece lá no meio também. E ela briga com a mulher das tetas grandes. Ela briga com a mulher das tetas grandes. E eu não sei, a mulher, esse movimento, um monte de teta não cai pra fora. É uma blusa muito boa que ela tá usando. Deve ser um tecido que não espicha nada. E aí, cara, eles tão no meio dessa casa, todo mundo capturado e tal. Surge o Krampus, mata geral e deixa só o Jeremy. E aí o Papai Noel aparece. E é aqui que a gente tem o pior plot twist que o cinema pode oferecer a qualquer pessoa, cara. Que é o Papai Noel falando pro cara que ele matou, o Jeremy matou a filha do Papai Noel. E por conta da morte da filha do Papai Noel, a esposa do Papai Noel se entupiu de remédio e morreu, cara. Não tem sentido que faz isso, velho. Meu... O Papai Noel tem filha, cara. Como é que o Papai Noel matou... Pô, a filha do Papai Noel pede presente pra quem no Natal? O pai dela? Pai, eu quero uma bicicleta. Já pra pensar que a filha do Papai Noel é a única que pode chamar ela de papai? É verdade. Nossa, essa criança deve ser muito perturbada, velho. Porque o pai dela é o pai de todo mundo, cara. Cara, mas ó, vamos tentar entender o final desse filme aqui. Eu, hein. Ah, beleza. Tem o Krampus, ele é um demônio que tem poderes. Tem o demônio e poderes, tá. E daí tem o Papai Noel, que não deve ser um ser humano normal, né? Não. I'm a fucking God! Eu entendo que ele é um cara com poderes, mas aqui ele fala da mulher como se ele tivesse encontrado ela num bar um dia e teve um caso, entendeu? Eu não entendo também. Daí, esse cara matou a filha do Papai Noel. Em que situação? De que maneira? Eu, quem é a filha do Papai Noel? Como assim, né? Era uma reina, será? O Papai Noel, eu não sei se ele é humano ou se ele é uma criatura, tipo assim, muito foda, entendeu? É, dá pra entender, né? E tem mais caroço nesse angu. Porque o Papai Noel explica que pra se vingar do policial Jeremy aí, ele mexeu na cabeça do policial e fez com que ele transasse com a própria filha. É, cara, ele atordoou o cara, entendeu? O cara tá atordoado e a filha que foi raptada tá ali e ele botou o cara pra transar com a própria filha, velho. Gente... Que bafão, mano. O cara não faz sentido nenhum, o cara tá apagado transando, como que faz isso? Que magia é essa, né? Viagra. Porra, de acordado já é difícil, entendeu? E o cara dormindo tá fazendo, eu não entendo isso, velho. Seu broxo. Depois disso tudo, o Jeremy tenta se matar, ele não consegue. Primeiro ele tenta matar o Papai Noel. Primeiro ele tenta matar o Papai Noel. Não consegue, porque tá sem bala. E ele tenta se matar e tá sem bala. E eu não entendi se o que a gente tá vendo é real ou não. É, é que o Papai Noel, ele controla a arma. Ele tem a bala, mas ele não deixa. Entendeu? O Papai Noel, ele namora uma pessoa e teve filha, mas ao mesmo tempo ele controla a arma porque ele segura a bala. Eu não entendo o Papai Noel, se ele é mágico, se ele é um ser normal. Ah, no final das contas, ele quer fazer com que o Jeremy vive em agonia, entendeu? Porque ele não pode se matar e ele vai viver o resto da vida dele sofrendo. Crampos, o retorno do demônio é ruim. Ele é ruim em todos os sentidos da palavra. Qualquer coisa que você imaginar, esse é um filme que tu não pode dar uma nota 1 pra ele. Não dá, não dá. Esse filme aqui não é nota 1. Eu acho que é o primeiro filme da história do Pee Wee, talvez junto com o primeiro desse Crampos aqui, que é o filme nota 0. Esse daqui é um filme nota 0, velho. Ele não tem nada de bom, mas pensa em nada, nada, nada. E esse filme aqui, tá? Ele venceu 3 prêmios no festival Fantastic Horror Filmes, sei lá o que é o World de San Diego. Cara, ninguém conhece esse festival, nem a população de San Diego. Mas a gente já sabe que esse festival é um lixo. Esse festival é um lixo. Porque se esse filme ganhou, quem é que tava concorrendo? Se tivesse só esse filme, ele teria perdido. Esse filme aqui me fez literalmente mal, eu juro pra ti. Esse filme é muito complicado. Esse eu acho que foi o... Esse é o pior filme que eu já assisti na vida. É o pior. É o pior filme que eu já assisti em toda minha vida. Ele me fez mal. Me faz mal. Quero mandar um salve e um abraço para todos esses mitos que estão aparecendo no canal. Eles estão no clube de membros e estão me ajudando mais diretamente. Seja você também um membro desse canal e tenha acesso a vídeos antecipados e muito mais. Tamo junto, os mitos. Um forte abraço e um salve do Agente Negão. Valeu. Os caras ficaram bolados mesmo, hein? Caraca, mano. Bem que falaram, mano. Teve pessoas que falaram aí que... Esse é uma das sagas que deixaram os caras bolados. Bolados de verdade. Deu para ver pela cara dele as expressões faciais aqui, né? Aquele... É o H... H... 068-2. A expressão facial que indica descontentamento. E o H... H... N... 028-900 e... Beleléu da conta. E quando você franze a testa, diz que você tá bolado com alguém. E o... 0-0-0-6 do bagulho da parada da constelação do Zoio. E quando você vê o Boku no Pico, você começa a chorar de tristeza. Pelo amor de Deus, não dê nada aqui, caralho. Metafonegão. Bom, gente, é isso, Mintos. Bom, vou deixar o link desse vídeo aí na descrição pra vocês deixarem like pros caras lá, beleza? Segue os caras lá. É claro, deixe também nos comentários outros vídeos deles ou de outros canais que vocês querem que eu assisti. Eu não vou com vocês. E eu vou ficando por aqui. Muito obrigado a todos. Só aguardem mais vídeos do Negão. Até a próxima. E valeu-a... E valeu-a...